de orgulho. Ouso dizer que mais do que um time, contamos uma seleção, uma seleção à altura de São Paulo, da dimensão deste Estado. Na campanha, anunciamos que seremos o governador de todos os brasileiros de São Paulo, dos que votaram em nós e dos que não votaram também. Todos serão tratados da mesma forma. Serei o governador municipalista, descentralizador e vamos atender igualmente os pequenos, né? Por isso, inclusive, criamos uma nova secretaria, embora reduzida de 25 para 20 secretarias, conseguimos, nestas 20, criar a Secretaria de Desenvolvimento Regional, especificamente para atender com dignidade, com presteza, com modernidade, prefeitas e prefeitos das cidades da região metropolitana, do litoral e do interior do Estado de São Paulo, além de independentemente da nossa capital paulista. Por isso, todos os que quiserem nos ajudar a fazer um governo para o povo, entregando resultados, melhorando a saúde, a segurança, a educação e a infraestrutura de São Paulo serão bem-vindos. Todos. Políticos e não políticos. Os que quiserem ajudar, as portas estarão abertas. Temos certeza que essa casa acolherá os apelos legítimos da população, os compromissos assumidos com os eleitores. Afinal, são os compromissos que vocês, parlamentares, vocês, deputados, assumiram também com os seus eleitores. O Estado estará focado no que é a sua real responsabilidade. Não vai gastar recurso público em áreas que podem produzir melhores resultados quando geridos pela iniciativa privada. Portanto, o setor privado vai cumprir um papel muito importante num amplo programa de desestatização que faremos aqui no Estado de São Paulo. Vamos criar PPPs, parcerias público-privadas, fazer concessões e privatizações sem medo de cara feia, sem medo de bandeiras vermelhas, sem medo daqueles que têm posições distintas. Vamos debater. Nenhum problema no debate. O contraditório é bom, é positivo, é saudável. Mas de cara feia, eu aprendi com meu pai, não tenho medo. Nem daqueles que estão no Legislativo, nem os que estão fora do Legislativo, nem os que estão na cadeia. Porque a partir de agora, São Paulo vai mudar. Tem comando. E o comando será exercido pelo governador eleito do Estado de São Paulo. Vamos, Cauê, reestruturar o desenvolvimento do seu Estado, o Estado de São Paulo, implantando bases econômicas para o século XXI, aquilo que se exige de um Estado-nação com 45 milhões de brasileiros, o maior PIB, o maior desenvolvimento econômico, os maiores recursos e a melhor condição para ajudar o Brasil com o seu novo desenvolvimento, na sua nova etapa. Mais tecnologia e inovação em todas as áreas. Repito, mais tecnologia e inovação em todas as áreas. No agronegócio, na indústria, no setor de serviços, em todos os campos, vamos colocar tecnologia. O momento é na utilização da tecnologia a favor do homem, a favor das pessoas e, principalmente, se isso nos ajudar a fazer um governo mais voltado aos mais humilhos, aos mais pobres e os que mais precisam de apoio do Estado. Vamos incentivar também, Cauê, as startups, a economia criativa, o turismo, o artesanato, a gastronomia, a música, o esporte e o trabalho artístico. No nosso governo, deputadas e deputados que aqui estão, áreas que sempre foram colocadas à margem do interesse real do governo, como turismo, como cultura, como esporte, serão prioridades do nosso governo. Não há área de escanteio, não há campo menos importante. Todas as áreas de gestão do governo de São Paulo serão dadas a pessoas habilitadas, capacitadas e com metas a serem cumpridas. Vamos, sim, melhorar a educação, a saúde e a segurança pública, as três principais prioridades do nosso Estado. Quero dizer também que a sociedade quer serviços de qualidade. Nós temos o dever de colocar o governo paulista no padrão Poupa Tempo. Poupa Tempo que foi criado aqui no Estado de São Paulo, com o governo Mario Gómez, e evoluiu positivamente, porque é um serviço público exemplar. Referência internacional. Ora, se temos em São Paulo um serviço Poupa Tempo que funciona bem, é prestativo, é limpo, é pontual. As pessoas que trabalham no Poupa Tempo fazem com alegria, cumprem as suas funções e funcionários públicos felizes e quase 100% de aprovação. Este será o novo padrão de serviços do Estado de São Paulo. O padrão Poupa Tempo.